Salário mínimo em 2022. Veja o valor nacional e nos estados. Valor nacional sobe para R$ 1.212 a partir deste sábado. Um, cinco estados terão piso próprio e não seguirão decreto federal neste ano. Assista agora em Últimas Notícias. Começa a valer neste dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional de R$ 1.212. O valor representa uma alta de R$ 112, ou 10,18%, em relação aos R$ 1.100 vigentes ao longo de 2021. O salário mínimo é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e a expectativa do Ministério da Economia é de que o indicador tenha alta de 10,02% em 2021. Os dados oficiais serão divulgados em 11 de janeiro pelo IBGE. Com isso, será mais um ano sem alta real no salário mínimo. Para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de R$ 40,40 e R$ 5,51, respectivamente. A maioria dos estados brasileiros segue o valor estabelecido pelo governo federal. Mas alguns estados adotam um piso regional superior ao valor nacional. Em 2022, cinco estados terão seu próprio salário mínimo. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja os valores atuais por estado no final da reportagem. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Ocioeconômicos, de ESE, o salário mínimo serve de referência para 56 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O salário mínimo regional serve de referência, sobretudo, para os trabalhadores do setor privado, que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções, como domésticos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho